Bom dia para todos, amados irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ele, Jesus, o Senhor do Universo, aquele que governa, aquele que é rei, segundo a imagem do profeta Isaías, o servo sofredor. Dizia o Papa Francisco ontem, para a juventude, que governar é servir, ser rei é servir. Se nós queremos participar do reino de Jesus, o caminho necessariamente é o serviço. A grande imagem do Cristo, rei do universo, é aquele jovem, com as mãos amarradas, com uma coroa de espinhos, com um manto vermelho, que nós temos como a imagem do Senhor, bom Jesus. O Cristo, rei do universo, é o bom Jesus. E o reino só se dá pela cultura do bem. Assim, celebrávamos ontem toda a solenidade de Jesus Cristo, rei do universo. E assim, agora, até sexta-feira, ainda o chamado tempo comum, 34ª semana, para que no próximo domingo, já no sábado, a missa vespertina, celebrar o tempo do advento. Iniciar esse tempo todo especial da graça de Deus, tempo da esperança, tempo da vigilância, tempo do orar sem cessar. É assim que nós celebramos a nossa fé. É assim que celebramos todo o nosso amor a Deus. E eu convido a você, nesta manhã de segunda-feira, dirije o seu olhar, o seu pensamento ao Senhor Jesus. Abra o seu coração, louve a Deus, celebre a vida, celebre o amor de Deus, celebre o seu amor para com Deus, o nosso Senhor. Então, assim, nós vamos rezar, traçando sobre nós o sinal da cruz, e pedindo ao Senhor Jesus, que envie o seu Espírito sobre todos nós, nesta nossa manhã de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. Peçamos à luz do Divino Espírito Santo, iniciar este momento da nossa oração na força do Espírito. Iniciar esta oração da manhã, pedindo que o Senhor mande o seu Espírito, que é santo, para que possamos ouvir bem, proclamar bem, meditar e viver a santa palavra de Deus nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília. Orar nesta manhã, em honra a Santa Cecília, e orar também por todos os nossos músicos. E eu oro aqui de modo especial por todos os músicos dos nossos vários ministérios de música do nosso Santuário Santa Rita. São 20 ministérios que nós temos da música em nosso Santuário. Por todos vocês. Eu quero orar nesta manhã. E além de todos os ministérios de músicas aqui do Santuário, orar também por todos os ministérios de música das nossas comunidades, das nossas capelas. Quem canta, reza duas vezes. E assim, no dia de Santa Cecília, poder olhar este salmo responsorial do livro do Daniel, e depois o Evangelho de Lucas, capítulo 21. A voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a voz louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a voz louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais nas profundezas, a voz louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vos assentais, a voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, no celeste firmamento, a voz louvor, honra e glória eternamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse, em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de Lucas nos mostra, sim, um Jesus observador. Eu sempre vejo Jesus como um observador do comportamento humano. Jesus é um homem que tem olhos, que vê. Jesus é aquele que tem ouvidos, sabe escutar. Claro que Jesus tem a boca e sabe falar e muito bem. Mas o olhar de Jesus é sempre aquele olhar observador do comportamento humano. Ele olha, percebe as pessoas e quer ensinar. Hoje, diz o evangelista que Jesus estava no templo. E ele começa a observar as pessoas ali fazendo as suas ofertas. Oferecer quer dizer dar daquilo que eu tenho e eu dou para Deus. Porque Ele é o fonte de tudo que eu tenho e que sou. A oferta se dá no templo, a oferta se dá para as pessoas. Oferecer é sempre um gesto de dizer louvado seja Deus por aquilo que eu tenho e sou e eu sou capaz de partilhar. E hoje trata-se da oferta no templo. E ali tem dois comportamentos distintos. Jesus não quer fazer uma oposição entre um comportamento e outro. Não. Ele apenas quer destacar a simplicidade de uma viúva, de uma pobre viúva. Quando no templo muitas pessoas fazem a sua oferta. Olha lá, naturalmente oferece. Só que Jesus observa que vem uma pobre viúva que certamente oferece um pouquinho. E Jesus então vai dizer em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. E aqui o mais não é a questão quantidade. Não é a questão do número de moedas, do valor. Mas ela oferece aquilo que ela precisava. certamente os outros estavam oferecendo o que sobrava. Ora, isso traz questionamento para nós. Qual tem sido a minha oferta? Como tem sido a minha oferta a Deus? O que eu ofereço a Deus? Eu ofereço aquilo que está sobrando e digo, Senhor, está sobrando, toma para o Senhor. Ou eu ofereço daquilo que é mais precioso para mim? E oferta, gente, não é só a questão econômica. Nós temos várias formas de fazer oferta ao Senhor. Aqui se trata das moedinhas do templo. Mas o que eu tenho ofertado ao Senhor? E o que eu ofereço? Ofereço é de todo o coração? Eu posso oferecer, fazer oferta no templo com as moedas? Mas eu posso oferecer a Deus o meu tempo. Eu posso oferecer ao Senhor os meus pensamentos. Eu posso oferecer ao Senhor a minha disposição, a minha disponibilidade. Eu posso oferecer ao Senhor os meus gestos de caridade. Olha quantas ofertas ao Senhor. E o que, de fato, você tem oferecido ao Senhor? Eu posso oferecer ao Senhor até a minha penitência? Um coração contrito? Um coração livre? Qual tem sido a sua oferta? O que você oferece dizendo, Senhor, isso eu quero ofertar como gratidão? A oferta, ela é sempre fruto de uma gratidão. Eu quero agradecer, por isso eu oferto. Antigamente, na Sagrada Escritura, falava da oferta da hortelã, do dízimo, dos plantios, das criações. Oferecer, porque é uma consciência, a oferta a Deus é uma consciência que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é graça de Deus. Quando eu olho a vida como graça de Deus, aí eu ofereço a Deus dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor me oferece, o Senhor me dá, isso eu quero oferecer também. O Deus que me oferta, a Ele, a oferta da minha vida. Eu posso oferecer o meu dízimo, eu posso oferecer a coleta, as moedas, mas eu ofereço o tempo, a disposição. Eu posso oferecer a vida, eu posso oferecer meus pensamentos, posso oferecer o meu sofrimento, a minha dor, tudo oferecer a Deus, nosso Senhor. E aí eu pergunto, o que você tem ofertado a Deus? O que eu, Padre Jorge, tenho ofertado ao Senhor, nosso Deus? que seja de fato aquilo que nos fala o Evangelho, palavra de Jesus. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo que tinha para viver. Eu ofereço isto ao Senhor Deus como gratidão, como expressão do meu reconhecimento que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graça de Deus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. E Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. E assim, esta nossa segunda-feira, 22 de novembro, hoje ainda temos muito na nossa programação, temos às três da tarde o nosso Terço da Divina Misericórdia, às dezoito horas o Ângelos e às dezenove e trinta, sete e meia da noite. A missa é em honra Santa Rita de Cássia, pois todo dia 22 nos reunimos com a Associação de Santa Rita e realizamos esta Santa Missa, uma comunhão geral de todos os devotos de Santa Rita de Cássia. E hoje também na missa das dezenove e trinta, Missa das Almas, nós também orar em honra à Santa Cecília. E hoje também na Missa das Almas, às dezenove e trinta, eu quero orar também de modo muito especial pelo nosso amigo que veio falecer hoje, o Bil Crepaldi. Eu oro por ele, pelo seu descanso eterno, faleceu esta noite, e já quero dedicar a missa de hoje à noite por ele, Bil Crepaldi, pedindo ao Senhor que venha também confortar toda a sua família, Dona Tereza, todos os seus familiares. O Bil era, assim, um grande amigo nosso aqui do santuário, foi provedor do hospital aqui em Cataguases. Ele era, assim, um benfeitor em nosso santuário Santa Rita. Pelo Bil Crepaldi, falecido esta noite, esta madrugada, por ele, desde já, as nossas orações. E assim poder vivenciar essa nossa semana, a última semana do nosso ano litúrgico. Ontem foi bonito celebrar o dia de Cristo Rei, ontem tivemos também primeira Eucaristia, como também no sábado, foram quase 80 crianças recebendo a sua Eucaristia pela primeira vez. e é bonito ver nos olhinhos brilhando das crianças todo o amor a Jesus nosso Senhor. Toda essa festa de alegria, de comungar pela primeira vez. Então, as nossas catequistas, nossas crianças, papai e mamãe das crianças, que bom, louvado seja Deus na vida de todos vocês. E nesta semana, já nos preparando, na última semana do chamado ano litúrgico, já nos preparando para o próximo final de semana, sábado e domingo, onde iremos vivenciar a abertura de um novo ano litúrgico. Aí, com o tempo do advento, tempo da esperança, tempo de orar a cada instante, a cada momento da nossa vida, como nos ensina o Papa Francisco, em orar simplesmente dizendo assim, vem, Senhor Jesus. E o Senhor vem sobre nós, o Senhor vem a nós e Ele nos impulsiona na construção do reino. Ora, vivenciar o tempo do advento, iniciar um novo ano litúrgico, onde nós nos preparamos em dois caminhos, o tempo do advento, Ele tem esses dois caminhos. Primeiras duas semanas, onde nós celebramos a esperança da segunda vinda, que será na glória, que será uma vinda gloriosa. E depois, nas duas últimas semanas do advento, aí nós recordamos a primeira vinda, que foi na fragilidade, na humildade, no despojamento, a primeira vinda, onde o verbo de Deus assume a nossa condição humana, o verbo de Deus se fez carne. E assim nos preparamos para o Natal de Jesus e o nosso Natal. Esse tempo do advento, a abertura de um ano litúrgico, que nos coloca dentro do chamado ciclo do Natal, a primeira grande festa litúrgica, cristológica, na nossa liturgia, em Jesus nosso Senhor. Depois, vem a quaresma, a páscoa, a segunda grande festa e certamente a maior de todas, a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas tudo começa nesta esperança da vinda do Senhor. Tempo do advento, vigilância, orar sem cessar, converter, aguardar a vinda do Senhor Jesus. Vamos celebrar tudo isso aí no nosso tempo do advento, iniciando na próxima semana. Deixe-me ver aqui as pessoas que estão presentes conosco. Eu começo com a Marilene. Um abraço para você, Marilene. A Gracinha Oliveira, que está dizendo bom dia. Depois eu tenho a Silvia Carvalho. Bom dia, Padre Jorge. Abençoada semana para todos. Celeste Rodrigues, também pedindo pela semana. a Erika Riguete, a Lila Carneiro, que é a Verinha. Um abraço para você, Verinha, que está sempre aqui conosco. Ontem participou da missa, até do ofertório. Um abraço, Verinha. A Francisca Martins, a Silvia Pinheiro, meu Senhor e meu Deus, meu tudo. Rodrigo Nazaré. Ô, Rodrigo, está lembrando aqui um abraço para todos os músicos. E foi seu aniversário esses dias, né, Rodrigo? Parabéns, viu? Deus o abençoe, que Deus o proteja, o conserve sempre com muita saúde e com todo esse seu entusiasmo e amor a Jesus nosso Senhor. Um abraço, Rodrigo. Bem lembrado aí, um abraço para todos os músicos. A Silvia Oliveira, participando conosco. A Erika Riguete, com um abraço apertado. E aproveitando aí a palavra do Rodrigo, um abraço a todos os nossos músicos. Nós temos aqui no santuário 20 ministérios de música. E ainda temos os ministérios de música das comunidades. Para todos vocês, a minha oração. A Ângela Marreiro, bom dia, abençoada semana a todos. Bom dia, Ângela. A E direto de Leopoldina, sempre participando conosco. Também a Silvia, participando aqui conosco. A Sônia. E vejo tantos outros aqui, que nem sempre escrevem, mas está ali, eu estou vendo o rostinho de muitos de vocês. A Graça Catarina, Santa Rita de Cássia, deu um sopro de cura nessa pandemia, para que possamos viver mais tranquilos. Amém? Assim seja. É, isso mesmo, mas tem que ser tudo com muita responsabilidade, não é, Graça Catarina? Celeste Rodrigues, abraço aí, com muitas rosas para todos nós. Assim, amados irmãos e irmãs, a nossa oração da manhã é estar sempre com vocês. E não se esqueçam, hein? Hoje, às 19h30, Santa Missa das Almas e da Novena Perpétua em Honra Santa Rita de Cássia. A você que é da Associação de Santa Rita, a você que é devoto de Santa Rita, hoje, às 19h30, Santa Missa, aqui no Santuário Santa Rita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Tenham todos bom dia! Fique com Deus! Abençoada semana para todos!